Bianca Pérez vai se amei Oh meu querido Meu filho amado Chegou a hora de dormir, meu amor Isso, deita, deita, meu amor Fica bem, bem, bem Confortável A mamãe vai te contar historinhas Até você dormir, tá? Historinhas da Bíblia Isso, meu amor Cada dia a mamãe vai te contar uma historinha, tá bom? Então a gente vai começar pela primeira E eu estou com o livrinho aqui já separadinho São 365 historinhas da Bíblia Você está confortável, filho? Filho, já escovou os dentes? Tá É, porque senão pode te dar a cara E lembra que a mamãe te falou Tá Tá O seu banho também tomou bonitinho, né, filho? Ah, muito bem Tá ótimo Então você já está prontinho Já está com o seu pijama Ah, tá Arruma o travesseiro, filho Isso, isso, isso Fica mais confortável assim, né? Tá bom Então vamos começar, meu amor Olha, eu quero que você Apesar de Claro, vai te dar soninho, né? Pra você dormir Mas apesar disso Eu quero que você Preste bastante atenção, tá? Porque são historinhas Muito, muito bonitas da Bíblia E são edificantes pra você, meu amor Tá bom Então tá ótimo Olha Tem várias, várias historinhas Tem pequenas ilustrações Tá Não é muita coisa Mas eu vou te mostrar Tá bom Conforme eu for contando a historinha Olha Veja só O tanto de historinhas Tá vendo? Mamãe vai te contando Quantas a gente conseguir por dia Tá bom Até você dormir, meu amor Viu só? A gente tem bastante Vamos começar então A primeira história, meu filho Deixa eu ver qual o tema É sobre a criação de Deus O primeiro e o segundo dia, tá? Essa parte que eu falei pra você hoje, meu anjinho Está em Gênesis capítulo 1 Do verso 1 Do verso 1 até o 8 Tá bom? É um resuminho Pra ficar mais fácil pra você, meu amor Se você tiver dúvidas Pode me perguntar, tá bom? Então Eu vou ler essa página pra você, tá bom? Esse aqui, ó É o desenho Esse aqui Então Então a mamãe vai ler pra você Tá? Presta atenção Pode olhar pra mim Mas se você sentir Confortável A ponto de fechar os olhos Tranquilo Contanto que você Me ouça Tá bom? Deus fez o mundo Em apenas seis dias No início A terra era sem forma e vazia E nada nela existia Então Deus disse Haja luz E houve luz Deus viu que a luz era boa E separou a luz da escuridão E chamou a luz de dia E a escuridão de noite E esse foi o primeiro dia Já no segundo dia Deus formou o céu e a terra E deu ao nosso planeta O ar que respiramos Essa foi a primeira historinha Viu só como é? Rapidinha, curtinha É, é um resumo, tá, filho? Bem simples Então agora nós vamos para a segunda historinha Que é a continuação de Gênesis Capítulo 1 Do verso 9 ao 18 Tá? Agora vamos falar sobre a criação de Deus Ainda porém Sobre o terceiro e quarta dia No terceiro dia Deus fez os oceanos e a terra seca Deus viu que o que tinha feito era bom E ficou muito feliz Depois disse Cubra-se a terra de plantas Que tem sementes, árvores e frutos Já no quarto dia Deus criou o sol para iluminar nossos dias E esquentar a terra E para a noite fez a lua E as estrelas Que deixam o céu ainda mais bonito e iluminado É verdade, né, meu filho? Quando a gente olha para o céu Está tudo tão lindo A lua Todas aquelas estrelinhas Estrelinhas que eu sei que você gosta de olhar É tudo criação de Deus, né? Então, ó Eu vou te mostrar novamente As ilustrações, tá? Dessas duas páginas Para você já ver Então, aqui, ó É sobre os primeiros dias de criação Tá? Tá vendo aqui? Tá o mundo, né, filho? Nosso planeta E aqui é sobre o terceiro e quarto dia E aí mostra, ó Que Deus fez o dia E aí também fez a noite Os céus Tá? Então, agora nós vamos Para mais uma historinha, filho Ainda não está com os aninhos, né? Quase, tá? Vamos lá A criação de Deus Sobre o quinto e sexto dia Então, ainda estamos falando sobre Gênesis, capítulo 1 Agora do verso 19 ao 26, tá bom? Vamos lá No quinto dia, Deus disse Encham-se as águas de seres vivos E voem as aves sobre a terra Deus havia criado todos os peixes Que nadam no mar E todos os pássaros que voam Olha só De todos os tipos e tamanhos No sexto dia No sexto dia, Deus disse Produza a terra seres vivos De acordo com suas espécies Repanhos domésticos Animais selvagens E todos os demais seres vivos Deus havia criado os animais Que moram nas florestas Os animais de estimação E também todos os outros bichos Da natureza Então, filho Deus tinha criado tantos animais já Olha só Aqui diz que ele criou Todos os peixinhos Que estão lá no mar Além, claro, filho De golfinho Baleia Tubarão Todos os bichos que ficam no mar Todos os tipos de peixinhos Também criou todos os pássaros Então, as aves Que voam no céu De todos os tipos e tamanhos Deus criou também Então, seja pombo Seja gavião Os passarinhos mesmo O beija-flor Entre outros E aí também Deus falou Olha, não tá suficiente Foi lá e criou ainda mais seres vivos Né, meu filho Então, criou também Os animais selvagens Os animais que ficam nas florestas O lobo mau Filho, o lobo mau É de outra historinha Os seres que Deus criou Lá nas florestas Que ele fala São outros Como, por exemplo Deus criou A cobra O lagarto Né, filho O urso Enfim Vários outros animais De florestas Né, o tucano É, a zebra O corvo O tigre O leão Né, entre outros E também, filho Criou o quê? Os animais de estimação Né, então a gente tem Um cachorrinho Não tem? Deus criou o cachorrinho Deus criou o gatinho Né, os pets Deus criou os coelhinhos Porquinho da índia Porquinho da índia Enfim Vários animais De estimação Então agora a gente vai Continuar a historinha Tá gostando, meu amor? Tem alguma perguntinha? Ótimo Tá bom Bom, agora nós vamos Chegar numa parte Muito importante Tá, filho Que é sobre Deus criando O homem E a mulher Tá? Então aí agora Entra nós Seres humanos Vamos lá Ainda estou em Gênesis Capítulo 1 Agora do verso 27 Ao 31 Deus estava muito feliz Com o que tinha feito Olha só, viram? Ele fez o dia Fez a noite Fez os céus Fez a terra Colocou lá o sol Colocou a lua As estrelinhas E aí criou todos Esses animais Mas Deus ainda Não tinha feito tudo Olha só Presta atenção Deus estava muito feliz Com o que tinha feito Mas sabia Que ainda faltava Alguma coisa Então criou o homem Do pó da terra E soprou em seu nariz Fôlego de vida A sua imagem e semelhança O formou E deu seu nome De Adão Então Deus foi lá E falou Olha Tá faltando alguma coisa Né? Então ele resolveu Criar um homem Que fosse parecido Com ele A sua imagem E semelhança E aí ele deu o nome Desse homem De Adão Filho Adão Isso Deus também criou O jardim do Éden Então Deus colocou Adão lá dentro De um jardim Um jardim lindo Um paraíso Então ele colocou Adão para cuidar E cultivar Aquele jardim Mas Deus viu De Eva Deus os abenço Deus os abençoou Eles disse Sejam férteis E multipliquem-se Aí vê o que acontece Deus foi lá E criou a mulher Para ser companheira De Adão Que é a Eva Né? E aí Deus falou assim Que era para eles Formarem uma família E se multiplicarem E se multiplicarem Né? Então olha só Deus queria que eles Crescessem Se multiplicassem Se tivessem Filhos Família Né? E assim começou a povoar Toda a nossa terra Começou por Adão e Eva Tá com soninho Meu amor É Mas é interessante Não é? Mamãe Vai te mostrar A ilustração Tá? Olha aqui Aqui Mostra os animais Que Deus criou Alguns deles Né? Aqui E aqui Mostra Adão e Eva Ó Viu só? Posso contar Mais um pouquinho? Aqui Então a próxima historinha Ainda em Gênesis Mas agora No capítulo 2 Do verso 1 ao 3 Vamos falar sobre o sétimo dia Assim foram concluídos Descansou Descansou Que é ainda Alimentar ali No jardim no jardim Tentação Então filho Dizem-se Então Eva Dizem-se No jardim no jardim no jardim Põe a gente No jardim no jardim no jardim Fica mais fácil. Como eu te mostrei, nós temos várias histórias. Vai acontecer muita coisa ainda. A Arca de Noé, sim, vai chegar daqui a pouquinho. Vai ser muito legal, filho. Deixa eu te mostrar então as ilustrações dessa página. Aqui é quando falamos sobre o sétimo dia. Que Deus tinha criado tudo já e estava satisfeito. E aí no sétimo dia ele descansou. E aqui, olha, temos Adão e Eva conversando com a serpente. Que enganou eles. E fez eles desobedecerem a Deus. Pois é. Então agora eu vou contar a última historinha por hoje, tá, filho? Para que você possa dormir relaxado, relaxado. E reflita, tá bom? Reflita sobre essas historinhas. Amanhã a gente pode conversar sobre isso, tá? Então agora nós vamos falar de Gênesis capítulo 4 do verso 1 ao 16. A história de Caim e Abel. Bom, Adão e Eva tiveram dois filhos. Então depois que eles foram expulsos, né, filho do jardim do Éden, eles acabaram tendo dois filhos. Um se chamava Caim e o outro Abel, tá? Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Um dia Caim fez uma oferta ao Senhor com frutos da terra. Já Abel levou o primeiro carneiro que havia nascido no seu rebanho e deu a Deus como oferta. E Deus ficou muito feliz com a oferta de Abel. Mas não aceitou a oferta de Caim. Filho, vou te explicar, tá? Antigamente lá no comecinho do mundo, né, era comum que as pessoas fizessem ofertas a Deus, né, como símbolo de devoção, né, de carinho, de santidade, de amor a Deus, tá? E aí Caim acabou oferecendo frutos da terra, né, que são frutos ali, digamos assim, pra Deus, né, é algo bem simples, né, pra se ofertar. Mas Abel não, Abel acabou sacrificando ali um pouquinho mais, né, oferecendo a Deus um carneiro que havia acabado de nascer do seu rebanho. Então, com certeza, pra Abel aquilo foi mais difícil pra ele, né, então Deus deu mais valor pra aquele sacrifício, né, maior que Abel tinha feito pra lhe ofertar o melhor. E aí o que aconteceu? Caim ficou chateado, né, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a dele, né, de Caim. Deus gostou muito mais da oferta de Abel. Então, Caim ficou muito bravo e cheio de inveja. Olha só, né, filho? Ao invés dele aprender e falar assim, ah, entendi, então eu tenho que ofertar algo melhor pra Deus, porque Deus merece o nosso melhor, é claro. Não, ele ficou com inveja do irmão, olha isso. Então, chamou o seu irmão para o campo. Então, ele falou assim, ô irmão, vem cá, vamos lá pro campo, vamos passear, né. E aí sabe o que ele fez, meu filho? Olha só, lá Caim matou o seu irmão Abel, olha só, por inveja. Olha, filho, ou seja, ele cometeu um grande pecado perante Deus, né. Ele tirou a vida do seu próprio irmão, filho, olha só. Depois disso, Deus ficou muito triste e Caim teve que ir embora, não podendo nunca mais voltar. Então, filho, aí começou o crime, né, algo terrível para Deus, abominável, olha só. Então, Deus ficou triste novamente e acabou expulsando aí Caim de onde ele estava e nunca mais ele pôde voltar. Filho, então nós terminamos as historinhas de hoje, que eu sei que você está fechando os olhinhos, morrendo de soninha. Vou só te mostrar a ilustração, tá, do que eu falei de hoje. Esse daqui, ó, onde mostra Caim e Abel, tá vendo, filho, ofertando para Deus. Eu espero que você tenha aprendido algumas coisas importantes hoje, né. Quero ressaltar, filho, a importância de obedecer a Deus, assim como obedecer os seus papais, é claro, né. Mas a obediência, filho, é imprescindível, muito, 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 muito importante, tá. Ainda temos muitas historinhas, como eu te mostrei. E agora, eu quero que você durma, tá, filho, relaxe, 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 relaxe. Porque teremos muito, 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 muito mais pela frente. Isso, filho, pode descansar, descansa, 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 descansa. Espero que você tenha gostado, reflita bastante sobre as historinhas e a moral de cada história, tá. Mamãe ama você, é hora de dormir. Durma, durma. Bons sonhos, meu anjinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.